produtos sobre a coloração pessoal de inverno profundo, a aplicação dele é muito boa, dei uma borradinha aqui ó. Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com esses dois batons aqui da Avon, que é da linha Power Stay, que é um batom que promete ter longa duração e efeito mate, efeito aveludado, que tá dentro da minha cartela de coloração pessoal, esses dois batons, eu resolvi compartilhar com vocês essa resenha, esse review rapidinho aqui, compartilhando com vocês a aplicação e tudo mais sobre esses batons, tá bom? Eu espero muito de coração que vocês gostem desse vídeo. As vezes eu vou começar a compartilhar com vocês a minha experiência com esses produtos, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais, rumo aos 2 mil inscritos, se Deus quiser. Curte aqui o vídeo, comenta e compartilha e se inscreve no canal mais uma vez, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá gente, é esse review rapidinho aqui, desses dois batons que está dentro da minha coloração pessoal, que é inverno profundo. Então esse, o primeiro batom que eu vou compartilhar com vocês, é esse daqui que é o Mais Vinho, que vai ser o primeiro que eu vou passar e que eu vou aplicar e vou mostrar pra vocês. E o segundo é esse aqui, magenta absoluto, que foi o que eu mais gostei dos dois, mas os dois também, eu amei, mas o que eu mais gostei foi esse daqui. Então vou deixar ele por último. Então esses dois batons, essas duas cores, estão dentro da minha cartela de coloração pessoal, que é inverno profundo. Então se você é inverno profundo, fica aí a indicação desses dois batons da Avon, dessa linha Power Stay, que é um batom de muita qualidade, pelo que eu já falo aqui no início, de muita qualidade, pela minha experiência que eu fui usando esse produto ao longo dos dias e ele é um produto muito, muito bom. Então já fica aqui a indicação pra vocês, se você é inverno profundo dessas duas cores, dessas duas tonalidades. Tem uma outra cor também da Avon, que é um tom mais, é vinho, sabe? Esse aqui é vinho, mas é um vinho mais escuro. Esse aqui é um vinho que é mais tipo lilás, puxado pro lilás, que ele é bem bonitinho também, mas eu não tenho ele aqui, mas fica a indicação aqui pra vocês. Eu vou deixar o nome certinho dele aqui na tela, desse outro batom da Avon, que tá dentro da cartela de coloração pessoal. Esses três batons, o mais vinho e o magenta absoluto, e esse que eu vou deixar aqui na tela, estão dentro da cartela de coloração pessoal de quem é inverno profundo. Na coloração pessoal, gente, o batom e a sombra, a maquiagem em si, né, mas o batom e a sombra são o que mais influenciam na harmonia das cores com a sua pele, sabe? Então, se você escolher as cores, as tonalidades, os produtos de maquiagem dentro da sua coloração pessoal, a sua imagem vai ficar mais harmônica, ou seja, vai ficar mais bonita, tá? É, o cabelo, a tonalidade do cabelo e a da maquiagem e da roupa, da parte de cima, é o que mais, assim, dá impacto na imagem, se ela tá harmônica ou não, pensando, assim, em harmonia dentro da cartela de coloração pessoal. Então, fica aqui a indicação. Eu tenho outros vídeos onde eu compartilho com vocês aqui no canal sobre coloração pessoal, mais precisamente, né, mais, assim, direcionado à cartela de inverno profundo. Tem uma playlist também que eu vou deixar aqui linkada nos cards e os vídeos que eu já tenho aqui no canal. Se por acaso você gosta desse tipo de assunto de coloração pessoal, fica aqui a indicação desses vídeos pra você assistir e se aprofundar no assunto, tá bom? Esses dois batons eu ganhei de uma inscrita aqui do canal, que ela entrou em contato comigo pelo Instagram e aqui pelo YouTube e ela me mandou alguns produtos sobre a coloração pessoal de inverno profundo e dentro desses produtos, dentro desse recebido, ela me mandou esses dois batons. Por isso que eu tenho esses dois batons aqui pra mostrar pra vocês. Eu ganhei esses dois batons, tá, gente? Então, tem um vídeo também onde eu compartilhei esse recebido, que é o primeiro recebido do canal. Vou deixar aqui linkado nos cards pra você assistir depois, tá bom? Então, vamos lá começar a aplicar esse batom. E o que eu mais gostei, assim, desse batom, que mais me chamou a atenção é a forma de aplicar ele, que ele é muito, muito fácil de aplicar. Vou começar por esse mais vinho. Tá vendo que é uma cor bem fechada, é uma cor de vinho bem fechada. Mas é bem bonito. Se você é da cartela de inverno profundo, ele vai ficar super harmônico no seu rosto. Como eu tava falando, a aplicação dele é muito, muito boa. Ele é fácil de aplicar e ele fica mate na boca e ele não sai, gente. Ele, assim, eu vou mostrar pra vocês depois que eu aplicar. Ele não sai. Eu gostei bastante de usar esse batom. Acho que o que mais me chamou a atenção também, a segunda coisa que mais me chamou a atenção, além da aplicação, foi porque ele não sai. Ele não transfere. Essa é a palavra. Ele não transfere tanto. A não ser que você esfregue a boca, mas ele não transfere. Por ele ser em bastão, mate, e tem aquele mate com toquezinho aveludado, sabe? Ele não sai. É bom pra usar com máscara. Eu gostei bastante de usar com máscara com ele, porque ele não sai. É muito bom. Então vamos lá. A aplicação dele é muito boa. Vocês estão vendo aí, né? Ele é muito, muito bom. Ele lembra um batom líquido, só que com a aplicação mais fácil do que batom líquido, sabe? Eu acho que esse batom é aquele batom que a Marta faz propaganda, né? Eu acho que é assim. A Marta jogadora. Eu acho que esse batom foi o melhor batom que eu já usei da Avon. Muito, muito, muito bom a aplicação dele. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto